Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos colocar em H4 aqui para eu poder explicar aqui o meu vídeo. Eu passei a minha análise aqui do STJPY no macro. Tem outros vídeos lá para quem quiser ver um pouco da minha visão. Beleza? Então, eu vou explicar aqui. Aqui é uma estratégia em H4 com M15, mas tem vários fatores ali dentro. Deixa eu só colocar uma média aqui. Espera aí, espera aí. Deixa eu só colocar um RSI. Um RSI e uma média de exponencial preta. Vou colocar um pixel exponencial. Simples é o padrão e o exponencial um pouco mais perto do preço. Vou colocar uma de R$200. Deu um bug aqui no aparelho. Sumiu todos os indicadores, né? Deixar escondidinho o RSI. Então, vamos lá. Aqui está a minha visão, né, pessoal? Essa queda aí veio, corrigiu 100%, né? Então, o preço está aqui dentro, em H4. Eu espremi bem o preço para poder filtrar melhor as entradas. Não coloquei em semanal nem em diário. Deixei em H4 para mim poder identificar os topos e fundos mais seguros, né? Aqui, ó. Topo, topo, fundo, né? Aqui o final, ó. Que veio aqui, né? Dessa, toda essa queda, o preço corrigiu, ó, 100%. Voltou. Está no 50% do canal, da Fibo, né? Eu deixei minha Fibo só com, ó, 50%. Está vendo aqui? E aí, toda essa subida corrigiu também 100% dessa subida. Então, agora eu reverti. Eu coloquei a queda e estou vendo se o preço chega no 50% ou se corrige até o 100%. Se eu pegar uma entrada aqui, vou embora até lá, né? Mas não é assim, né? Funciona. Aí no M15, né? Vou passar um pouco da minha visão aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Né? Deixar uma arcadinha assim para vocês verem os pontos. Tá? Está bonito aqui, viu? Isso aqui é uma arte. É muito louco. É... O mercado estava... Hoje é segunda, né? O mercado parou aqui, ó. Tá? Abriu no domingo, né? Está vendo? Olha lá. Vela diária aqui, a vermelha. Não dá nem para ver, né? Veio até aqui e voltou, né? Sexta foi o dia de alta. Beleza? No M15 de novo. Vamos colocar lá. É... Como eu coloquei o tema aí do vídeo, o stop técnico, né? O stop técnico é muito importante. Junto com o gerenciamento. De meio ou 1% da conta. É triste, é duro. Porque quando tem pouco, meu... Vai fazer dinheiro, vai demorar. E outra, se não aprender, não vai fazer. Então, são esses fatores. E tem que operar, tem que treinar. Entendeu? É embaçado, né? É... E no M15... Estou pegando aquelas regiões, né? Qual foi a minha visão? A minha visão começou daqui, ó. Tá? Ué, cadê a média que eu pus aqui, meu Deus? Será que eu pus uma média do RSI? Não. Ué, cadê a minha média móvel? Eu não pus, gente. A média... Mover Average. Média de 200. Exponencial. Preta. Feito. Eu não tinha aplicado o feito. Ela tá aqui, ó. A média móvel é a... É a mestre que manda em tudo. Ela dá a tendência maior, né? É... Da onde começou a minha visão? Vou pegar esse canal aqui. A visão começa mais ampla no M15, né? Quem puder operar no H1 é melhor. Eu peguei esse topo e esse fundo, né? E aí eu formei esse canal, tá vendo? Marquei uma linha azul aqui e uma linha azul aqui, né? Essas linhas aqui é o 50%. Lembra do H4 lá, do 4 horas? Então, veio aqui, ó. Fez um... Um... Um sinal aqui, né? Que não quer dizer muita coisa se não entender o contexto, né? Fez um... Comprador, tentou o vendedor. Comprador veio. Pum. Pronto. Voltou pra dentro, né? Aí, esse canal aqui, ó. Tá vendo? Eu expandi pra cá. Certo? E aí tem aquela regra de 2 pra 1, né? Comprei aqui. Um exemplo. O stop aqui. Aí, se eu saio aqui na operação, eu tinha ganhado 1 pra 1, né? Mas a minha base é que o preço vai subir mais. 2 pra 1, né? Porém, o preço não veio fazer o pullback. Porque o pullback é isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Tem aqui... Fundo. Rompeu fundo. Pum. Bateu. Veio buscar o pullback do fundo. Tá vendo? E aqui, ó. Deu a máxima da expansão. Tá vendo? Que é certinho, ó. Desse movimento todo, o preço expandiu a máxima da expansão. Veio por 50. Peraí. Veio por 50, né? Não veio fazer o pullback. Então, eu tô contando com o pullback. Tá vendo? Eu tô contando com o pullback. Né? E... Mudar aqui. Peraí. Tá vendo? Esse canal aqui... Veio daqui, né? 1 pra 1. Ganhei 1 pra 1. 2 pra 1. Eu acredito que ele vem aqui ainda. Mas pode perder o fundo aqui embaixo. Aí, vamos buscar outras regiões. Entendeu? Né? É aos poucos. Se não, meu... Não dá certo. Então, vem até aqui, ó. Perdeu força, né? Rompeu a média de 200. Beleza. Né? Isso não quer dizer nada perante a minha expansão. Né? É, mas ela é um gatilho, né? Aí... Aqui... Topo e topo ascendente. Tá vendo? Subindo. E o RSI já gritou pra mim, ó. Topos. Opa! Topos e topos descendente. Ó, o preço tá caindo. Né? Aqui, ó. O preço tá subindo. E aqui o preço tá caindo. O RSI já gritando pra mim. Né? Aqui, ó. O que eu rompeu 50. Foi onde eu efetuei a venda. Que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Esconder o RSI agora. Foi só pra mostrar, né? É... Opa! E aí... Vou pegar aqui. Aí eu fiz um... Marquei a linha vermelha aqui. Um topo. Peguei um fundo. Né? Pera aí. Deixa eu só encolher aqui. Pra vocês entenderem melhor. Né? Eu usei a própria linha azul aqui, ó. Eu peguei um topo e um fundo. Só que eu não marquei de vermelho. Eu deixei a própria linha azul. Que aí pegou esse topo. Marquei um canal. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Era esse canal aqui. Puxei um canal pra baixo. Que é essa linha vermelha, né? Aqui eu compro. E aqui seria uma stop. Né? Pra mim buscar... Dois pra um desse aqui, ó. Eu ia pegar duas vezes mais desse canal. Que ia bater junto com esse outro canal lá em cima. Lembra? Ia dar dois pra um. Certinho. Mas rompeu aqui. Ah, essa técnica, a FireMate, é sensacional, velho. Mas tem que entender o mercado. O contexto, né? E colocar o stop correto. Olha o stop técnico. Né? Fiz a venda aqui. A partir da minha linha de entrada, peguei o meu canal, coloquei pra baixo. Se rompesse aqui, esse é meu subciclo de proteção. Pra quem não sabe, tem que ver as aulas do Marcelo. Rompeu o meu ciclo de proteção. Tiro o meu stop do negativo e coloco abaixo da minha entrada aqui, ó. Pronto. Já não corro mais risco. Só que não rompeu. Voltou, ó. Não me pegou. Stop técnico. Tá vendo? Voltou. Ainda não tive a chance de colocar no zero a zero. Né? Se romper aqui, eu tiro o meu stop daqui e coloco aqui. Tem que seguir a regra, velho. Né? Então, eu acredito que o preço teve a máxima da expansão desse canal, mas não fez o pullback, esse fundo, ó. Vai vir fazer o pullback. Só que sempre passa mais, né? Entendeu? Aí, ó. Peguei os dois canais. Tá vendo? Formou um canal só. Arrisco um. Aí, põe na linha de entrada, ó. Pego um. Né? Aqui eu estaria ganhando um pra um. Arrisco um. E ganho um. Mas eu tô buscando dois pra um. Né? Nunca coloco 100% do canal. Coloca 80%, né? Como o Marcelo explica. Deixa um pouquinho o pulso. Deixa um pouco a mais, né? Tá vendo? Né? O RSI já tá em queda. Né? Preciso que rompe aqui pra mim seguir a regra da técnica. Repetição e rotina. Entendeu, pessoal? Vamos ver o que vai dar essa operação aí depois, né? Pegar esse canal pra cá. Põe aqui. Isso aqui tá lindo demais. E aí, tá assim. Tá no 50% do canal, né? Beleza? Eu marquei aqui e aqui é a mesma coisa. É que eu deixei aqui pra mostrar que esse candle foi o que rompeu. Foi onde eu entrei. Na verdade, eu entrei nesse. Entrei atrasado. Era pra entrar aqui, ó. Rompeu um pouquinho, mas não chegou a romper, né? Então, eu entrei nesse. E aí, aqui... Tudo isso aqui é um spread. A taxa da corretora, né? Também, né? Porque é uma taxinha pequena, na verdade. Eu fora que isso é bom por causa disso. E agora eu tô na operação aqui. Eu tô positivo, né? Eu tô com duas entradas aqui, ó, de venda, ó. Porque eu errei o meu lote. Tava um valorzinho bem pequeninico. E aí, eu coloquei um valor a mais que também é pequeno. Mas aí, eu tinha desregulado o meu lote. Então, eu coloquei duas entradas. Aqui, eu vou ganhar, né? Um valor de... Uma porcentagem da conta aí, né? Acho que eu tô arriscando o 3% e tô buscando o 6% na operação, né? E um dia, meu? Dois dias aí, né? Quem ganha isso? Beleza, pessoal? Né? É assim que eu vou levantando minha conta aos pouquinhos. Quando já começar a sobrar, eu tiro aos poucos. Não dá pra tirar, né? Consigo comprar uma pizza aí no final de semana pra mim. Pros meus pais, enfim. Por enquanto, não dá pra fazer nada. Olha lá. Tá bonito lá, ó. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo. Pega a visão aí. E é nóis!